Foram três barracos totalmente destruídos pelo fogo. Geladeiras, fogões, ventiladores, nada. Nada sobrou. O incêndio que aconteceu em São Pedro 1, em Vitória, foi controlado pelo corpo de bombeiros com a ajuda dos vizinhos, que usaram baldes d'água e uma mangueira. As imagens feitas por um morador mostram a altura que o fogo estava e fios se queimando pela rua. Por sorte, ninguém teve ferimentos graves. Seu Pedro, de 70 anos, mesmo operado e carregando uma sonda, conseguiu sair sozinho de um dos barracos. Saí por Deus. A casa estava trancada, fechada, no cadeado. Eu consegui, no escuro, abrir o cadeado e conseguir tirar a bolsa da beira da cama, que estava na bolsa e conseguir abrir a gaveta e pegar só o documento e sair rapidinho na porta. A sobrinha de São Pedro chegou quando os barracos já haviam sido tomados pelo fogo. Ainda assustada, a mulher lamenta a destruição da casa do tio. Uma coisa muito triste e poderia ter acontecido coisas piores, né? Poderia ter acontecido coisa pior com ele. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, já não havia mais nada. Tudo estava queimado. O incêndio já tinha tomado toda a residência e havia bastante gente na rua aqui. E fio elétrico que caiu devido ao incêndio e estava energizado, né? Correndo risco à população que estava comparecendo aqui ao incêndio. O incêndio começou por volta das 9 horas da noite. Pelo menos 4 pessoas estavam nos 3 barracos. Uma mulher de 35 anos acabou ficando presa no banheiro e só conseguiu sair com a ajuda dos vizinhos. Foi preciso fazer um buraco no muro para retirar a mulher. Seu Adilson ajudou resgatar a vizinha. Ela gritou do lado de cá, aí saiu o som pelo buraco que já estava feito. Aí foi onde que abriu mais para ela sair por ali. Leides registrou todo o incêndio com uma câmera. Ela foi uma das primeiras a chegar nos barracos e viu uma cena que jamais vai esquecer. Eu vou horrível. Eu pensava que ia pegar fogo nas casas de todo mundo. Não foi possível descobrir de onde o fogo começou. Seu Pedro, que conserta ventiladores, agora não sabe o que fazer com o prejuízo que teve. Deus proverá. Aquele Deus que me deu o que eu tinha. E agora, o prejuízo de tanto troço que eu tenho de inculcer dos outros, queimou tudo.